Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Cultura triplica os recursos para programa de intercâmbio e difusão cultural. Foram liberados 6 milhões e 600 mil reais para custeio de despesas da participação de artistas, técnicos e estudiosos em atividades culturais. O dinheiro serve tanto para quem está aqui no Brasil como para quem está no exterior. Marcos Araújo desenha desde os 14 anos. A inspiração vem do folclore brasileiro e da cultura indígena. Há 10 anos, ele deixou o Piauí com o sonho de aprender mais e tornar conhecida sua arte, não só no Brasil, mas em outros países. Em 2008, ele conseguiu levar alguns trabalhos para a Argentina, onde participou de um congresso, mas teve que pagar do próprio bolso. É difícil você viajar com obras, com espetáculos. A arte, assim, pode dizer que é algo que você tem que se sacrificar para poder fazer. O programa de intercâmbio e difusão cultural do Ministério da Cultura concede auxílio financeiro para custeio de despesas de artistas, técnicos, agentes culturais e estudiosos interessados em participar de atividades promovidas por instituições brasileiras e estrangeiras. O objetivo é trocar experiência, difundir, multiplicar a nossa cultura em todas as áreas. O programa não foi desenhado, por exemplo, para fazer turnês, mas ele pode, eventualmente, dependendo da solicitação, ele pode apresentar o espetáculo dele dentro de um evento maior. Muitas vezes esses artistas são convidados por eventos importantes, internacionais, mas esses eventos não fornecem as passagens aéreas. Então o Ministério entra com esse suporte, oferecendo a possibilidade de que esse artista possa se integrar a esse evento maior. Segundo Enilton Menezes, os recursos são do Fundo Nacional da Cultura e o artista não precisa apresentar recibo. A prestação de contas é feita de outra forma. O Ministério oferece a possibilidade dele ter custeado tanto a passagem aérea como as despesas dele de alimentação e hospedagem. Não há necessidade, depois que ele ganha esse prêmio, não há necessidade dele prestar conta financeira. Se ele vai participar de uma oficina, ele tem que replicar essa oficina para pessoas que moram no Brasil, que participam do grupo dele, ou da cidade dele, ou do bairro dele. O Ministério exige que ele faça isso e ele precisa comprovar. Mas não há necessidade de ele fazer uma comprovação de quanto custou a passagem, ou quanto custou o hotel. A gente dá um recurso, oferece um recurso que é suficiente para ele ter a cobertura dessas despesas. Em 2010, o Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural beneficiou 767 inscritos. Foram investidos mais de 2 milhões de reais. Para este ano, o Ministério da Cultura triplicou o orçamento do programa. Estão disponíveis 6 milhões e 600 mil reais e a meta é atender cerca de 2 mil pedidos. Para participar, o artista pode fazer a inscrição no site do Ministério. Para viagens em outubro, as propostas devem ser enviadas até 25 de agosto. A empresa Eletropaulo, que abastece de energia o Estado de São Paulo e o Ministério do Desenvolvimento Social, fecharam um acordo para identificar 350 mil famílias extremamente pobres que podem fazer parte do cadastro único do governo. Esse cadastro dá direito às famílias participarem dos projetos do Plano Brasil Sem Miséria. A repórter Angélica Coronel tem ao vivo as informações. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. O acordo com a Eletropaulo prevê que a Eletropaulo contrate uma empresa para fazer a identificação e o cadastramento dessas famílias. Isso vai poder ser feito através de visitas a essas famílias e também da montagem de um posto de cadastramento, que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para identificar essas pessoas. Nós vamos conversar agora com a Letícia Bartolo, que é diretora do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa noite, diretora. Como é que vai, por que as empresas de energia elétrica são parceiras ideais nesse processo de buscar essas famílias de baixa renda? Bem, boa noite. Acho que são dois os motivos. O primeiro motivo é a implantação da nova lei da Tarifa Social de Energia Elétrica. Pela nova lei, passa a ter acesso ao desconto na conta de energia elétrica somente as famílias de baixa renda e aquelas que ou forem beneficiárias do benefício de prestação continuada ou estiverem inscritas no Cadastro Único para programas sociais. Então, para concessionária é interessante porque assim ela mapeia, de fato, as famílias potencialmente beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica. Este é um ponto. Um outro ponto importante que entra o nosso interesse, o interesse do Cadastro Único e desse apoio aos municípios, é que os agentes das concessionárias muitas vezes chegam à casa das famílias de baixa renda. Então, podem se comunicar com essas famílias, informar sobre o Cadastro Único e identificar as famílias de baixa renda, principalmente as mais pobres, que ainda não estão cadastradas. E isso vai precisar do apoio da adesão dos municípios? Isso. É o município que é o responsável pela coleta de dados das famílias e pela inscrição dessas famílias no Cadastro Único para programas sociais. Então, nós não estamos de maneira alguma retirando a responsabilidade do município. Tanto que este é um acordo feito entre concessionária e município, ou seja, com a anuência do município e sob a coordenação do município. Agora, qual é a vantagem para essa família? A vantagem não é só participar, ter acesso à tarifa social de energia elétrica. Ele participa de vários outros, pode participar de outros programas. É, o Cadastro Único, ele foi chamado para atuar no Plano Brasil Sem Miséria como seu stay, ou seja, como um mapa da pobreza, um mapeamento das necessidades das famílias mais vulneráveis brasileiras. Então, estando o Cadastro Único, essa família vai poder acessar o programa Bolsa Família, conforme seja o caso, o programa de erradicação do trabalho infantil, Minha Casa Minha Vida e outros programas sociais que compõem a cesta de programas do Brasil Sem Miséria. Certo, muito obrigada pelas suas informações. Falamos sobre o Cadastro Único. Voltamos ao estúdio. Débora. Obrigada, Angélica. Um exemplo de busca ativa está no município mineiro de Juiz de Fora. A gestão do programa Bolsa Família do município comprou um ônibus com recursos do Índice de Gestão Decentralizada Municipal. Nos primeiros dias de trabalho na zona rural, a equipe identificou uma família com 12 filhos que ainda não tinham acesso ao programa Bolsa Família. Além de escrever a família no Cadastro Único, a equipe providenciou a carteira de trabalho dos adultos. O primeiro-ministro da Letônia está em visita ao Brasil. A Letônia é ex-república da União Soviética. As relações entre os dois países, Brasil e Letônia, começaram há quatro anos, quando foi assinado o primeiro acordo bilateral. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a quase 42 milhões de dólares. Hoje, encerrando a visita de três dias ao Brasil, o primeiro-ministro da Letônia, Waldis Dombruskis, foi recebido pelo vice-presidente da República, Michel Temer, e assinou o livro de presença no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente. Aqui no Brasil, o primeiro-ministro letão manteve encontros com empresários letões, participou do segundo fórum de negócios Brasil-Letônia, organizado em parceria com a Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, e assinou acordos de cooperação entre os dois países na área portuária. O Brasil abriga uma das maiores comunidades letãs em todo o mundo, com cerca de 20 mil brasileiros com raízes na Letônia. A Previdência Social anunciou a revisão de aposentadorias e pensões concedidas de 1991 a 2004. Serão reajustados mais de 117 mil benefícios ativos já na Folha de Agosto. A revisão dos benefícios foi feita com base na decisão do Supremo Tribunal Federal de setembro do ano passado. Ficou decidido que deveria haver a revisão do teto para todos os beneficiários que começaram a receber o pagamento do INSS a partir de 1988 e não tiveram um reajuste incorporado ao salário no período de 5 de abril de 1991 a 1 de janeiro de 2004. O ministro da Previdência disse que o pagamento será automático e o aposentado não precisa nem procurar uma agência do INSS. O valor já virá na Folha de Agosto, que é paga em setembro. O fluxo mensal desse benefício, que vai representar 28 milhões mensais, beneficiando 117.135 beneficiários ativos. Amanhã vai ser definido como será o pagamento dos valores retroativos dos últimos 5 anos. Mais de 131 mil beneficiários vão receber o valor que deve chegar a 1 bilhão e 600 milhões de reais. O valor médio dos atrasados é de 11.586 reais. Verificar diante da disponibilidade orçamentária, verificar qual será a melhor forma de fazer esse pagamento. Se será um parceramento de curto, médio ou longo prazo, mas isso nós dependemos ainda de uma opinião da equipe econômica. O novo ministro dos transportes anunciou hoje à tarde mudanças na forma de contratação de obras para evitar fraudes. A repórter Angélica Coronel acompanhou a primeira coletiva à imprensa. O já empossado ministro é baiano, tem 60 anos e é funcionário do ministério desde 1973. Filiado ao Partido Republicano há cinco anos, Paulo Passos disse que é possível não confundir gestão administrativa com política. Sobre substitutos para cargos que estão vagos, disse que vai conversar com a presidenta Dilma sobre os nomes. Eu vou escolher as pessoas certas e esta será uma responsabilidade minha e vou naturalmente propor à senhora presidente da república para aquelas pessoas qualificadas, capacitadas e com os atributos para cada uma das missões que venham a ser para elas designadas. O ministro disse que a prioridade da sua gestão são as obras do PAC. Sobre as licitações suspensas por 30 dias por suspeitas de irregularidades, Paulo Passos informou que elas devem ser liberadas gradualmente. O novo ministro anunciou como meta a mudança na forma de contratação das obras do ministério. Hoje, a empreiteira que vence a licitação apresenta apenas um projeto básico, que com o tempo pode ir se modificando, recebendo aditivos que aumentam o valor final do projeto em até 25%. A ideia agora é contratar o projeto apenas quando ele já tiver um projeto executivo mais detalhado e com o preço final da obra já definido. O nosso desejo é que possamos evoluir para fazer contratações de obras com projetos detalhados, projetos executivos e projetos de boa qualidade. O ministro apresentou números que mostram a diminuição dos projetos com suspeitas graves de irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas da União, de 50 em 2002 para 4 no ano passado. Mesmo assim, Paulo Passos afirmou ser necessário fazer ajustes na estrutura do ministério, como troca de pessoas, modificações em procedimentos e responsabilidades para diminuir a ocorrência de fraudes. O atual ministro, Paulo Passos, substitui o ex-ministro Alfredo Nascimento, que pediu demissão após denúncias de um suposto esquema de superfaturamento em obras envolvendo servidores dos transportes. As vendas do comércio varejista registraram alta de 0,6% em maio. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Na comparação com maio do ano passado, o volume de vendas apresentou variação de 6,2%. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, as vendas no varejo tiveram alta de 7,4% e nos últimos 12 meses, 9,2%. De acordo com a pesquisa, seis das oito atividades do varejo apresentaram variação positiva. Destaque para a venda de equipamentos e material para escritório e para a venda de tecidos, vestuário e calçados. Lançado hoje o Plano Safra da Agricultura Familiar para o período 2011-2012. O plano coloca à disposição dos agricultores 16 bilhões de reais em linhas de crédito com juros reduzidos, além da política de garantia de preços mínimos da agricultura familiar. Francisco Beltrão, aqui no Paraná, é o berço da agricultura familiar no país. Segundo o IBGE, 80% das pessoas que trabalham com a agricultura aqui na cidade estão empregadas em pequenas propriedades. São os chamados agricultores familiares. Para a safra 2011-2012, o governo federal está disponibilizando para a agricultura familiar 16 bilhões de reais, 7 bilhões e 700 milhões de reais para compra de bens duráveis como tratores e 8 bilhões e 300 milhões de reais para insumos como sementes. O plano conta ainda com oferta de serviços e assistência técnica para 90 mil famílias em extrema pobreza e 10 mil jovens. Limite maior de microcrédito para os agricultores, de 6 mil para 7 mil e 500 reais. Maior crédito também para as cooperativas, de 5 milhões para 10 milhões de reais. Juros mais baixos, de 4% para 2% ao ano. Maior prazo para saudar dívida, de 8 para 10 anos, além de carência de 36 meses. E o programa de garantia de preços mínimos, que é formado por um sistema de compensação de perdas, com dívida zerada no caso de perda total da colheita. Desconto no empréstimo, passando de 5% para 7% quando a produtividade ficar bem abaixo do projetado. E para compensar o preço baixo, o governo paga a diferença no valor final do produto. Com essa garantia, o agricultor familiar que na hora de comercializar o produto atingir um valor menor de quando plantou a lavoura, não tem nenhum prejuízo. Muito importante demais. Porque tem garantia, planta com garantia, vai trabalhar com qualidade e com garantia também. De acordo com a lei 11.326 de 2006, que estabelece a política nacional da agricultura familiar, tem direito aos recursos do plano safra. Quem vive do trabalho na terra com a família, tem no máximo 4 módulos rurais, extensão de propriedade que varia de tamanho em cada município e declaração de aptidão ao Pronaf em dia, utilizada como identificação do agricultor familiar. E para acessar o dinheiro, pode se dirigir ao Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, BNDES e bancos estaduais e cooperativas. Este é o caso deste agricultor do Distrito Federal. Em 2008, emprestou do Pronaf 35 mil reais para construir sete estufas. Elas protegem o tomate contra o excesso de chuva. Isso permite a ele produzir 2.100 caixas por mês. O Pronaf trouxe a melhora de vida para mim, porque eu não tinha como produzir nessa grande escala que nem eu estou produzindo hoje. A presidenta Dilma Rousseff ainda assinou um projeto de lei destinando 300 milhões de reais ao Programa de Garantia de Preços Mínimos da Agricultura Familiar. Agora os agricultores familiares têm a sua política de garantia de preços mínimos e o dinheiro para isso nós separamos. Eu queria destacar uma outra questão que é importantíssima para a agricultura familiar, que é a garantia de uma demanda, a garantia de uma compra. Primeiro com o programa de aquisição de alimentos, que agora em 2011 nós destinamos mais de 750 milhões de reais. Depois, é algo que nós precisamos de uma parceria muito estreita com os prefeitos, que é o programa de compra de alimentos para merenda escolar. E aí, o governo federal destinou um bilhão de reais. Além disso, é o programa de compras que o Ministério do Desenvolvimento Social criou com os supermercados, que garante uma compra específica para a agricultura familiar, especialmente para aquelas parcelas mais pobres dos agricultores familiares. E o repórter Paulo La Salve conversou aqui em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Agrário sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012 conta com 16 bilhões de reais. Quem vai dar mais detalhes sobre como vai funcionar o plano é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florencio. Mais dinheiro, 16 bilhões de reais, agora com taxa de juros de apenas 1% até 10 mil e de apenas 2% nos empréstimos acima de 10 mil, subindo o teto de todas as linhas de crédito até 130 mil, equivalendo ao mais alimentos. Então, é mais dinheiro e melhores condições de crédito de juros para o item investimento. Agora, além dessa questão dos juros serem menores, tem um outro mecanismo que está sendo colocado no plano deste ano, que é uma outra novidade. Qual que é esse mecanismo, ministro? É a criação da PGPM, o Programa de Garantia de Preço Mínimo da Agricultura Familiar. Agora, o agricultor ou a agricultora pode implantar, sabendo que, na hipótese de uma safra recorde, o governo, através do MDA, disponibilizará já no orçamento de 2011, a presidenta Dilma está encaminhando ao Congresso Nacional um projeto de lei, alterando o plano plurianual e o orçamento de 2011, colocando 300 milhões de reais para garantir o preço mínimo da produção da agricultura familiar. A PGPM é uma grande conquista da agricultura familiar. Então, agora nós temos mais dinheiro, esse mecanismo importante e também mais assistência técnica. É isso, ministro? É verdade. Além de ter liberado todo o orçamento do ano de 2011 para assistência técnica, nós estamos no plano safra 2011 e 2012, prevendo a ampliação para mais 600 mil famílias na assistência técnica. E, além disso, estamos ampliando a comercialização, ampliando os recursos do PAA e, principalmente, abrindo a porta dos mercados atacadistas, através da Associação Brasileira dos Supermercados e das grandes redes atacadistas nacionais e regionais, para que agricultores e agricultoras também comercializem através dos atacadistas privados. Agora, é sempre bom lembrar, a agricultura familiar, ela é um setor importantíssimo da agricultura brasileira. Qual que é a síntese que o senhor pode fazer desse setor para o país hoje? A agricultura familiar, mais do que inclusão social, é inclusão produtiva, produção de alimentos, consolidação do mercado consumidor nacional, garantia de alimentos saudáveis e baratos na mesa dos brasileiros e brasileiras. Somos 24% das terras produtivas, 74% da mão de obra, 33% do PIB rural e 10% do PIB nacional. 70% dos alimentos que vão para a mesa de brasileiros e brasileiras são produzidos pela agricultura familiar. Então, as decisões da presidenta Dilma, o anúncio do Plano Safra 2011-2012, consolidam a organização econômica da agricultura familiar como um dos pilares fundamentais do novo modelo de desenvolvimento que garante inclusão produtiva, crescimento econômico e distribuição de renda. Para saber mais sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E essa edição fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. A edição de hoje com todas as reportagens está na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.